Fogo em Chapada dos Guimarães? Sim, mas esse fogo é do bem. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso está concluindo o primeiro curso de queima prescrita. E o local escolhido para a prática foi a região do Mirante Alto do Céu, no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Mas para que serve esse curso? O curso tem a finalidade de capacitar os nossos militares, que já são especialistas em combate a incêndio florestal, e nivelar o conhecimento de todos para a utilização do fogo de maneira preventiva. A ação, que já é comum em outros países, está começando a ser implantada no Brasil. E o Corpo de Bombeiros de Mato Grosso é um dos pioneiros. A ação que faz parte do plano do governo do Estado de combate a incêndios florestais. Essa atividade de queima prescrita que a gente está fazendo, ela é de extrema relevância na prevenção dos futuros incêndios. É uma atividade que a gente está implantando agora no Estado, e ela é de fundamental importância nesse sentido. Na prática, a queima prescrita, ou controlada como é conhecida, serve para tirar essa vegetação morta, que acaba servindo de combustível quando os grandes incêndios chegam no local. É um fogo que não chega em uma temperatura tão elevada, o tempo de percurso do fogo, a velocidade dele é limitada, ele é um fogo mais lento, assim a gente, quando tem tempo para a vegetação, ela não se queima por completo, vamos dizer assim. E a vegetação, ela não perde seus nutrientes, o solo fica rico de nutrientes, os animais, a nossa fauna, no modo geral, ela tem como ela se evadir do local. Então, assim, é um fogo muito bom, porque a gente não faz tanta fumaça, a fumaça é uma fumaça branca, ela não é tão pesada como os materiais mais grossos, né? E a vegetação mais lenhosa, ela acaba que não pega fogo. Então, somente são pequenas folhas, galhos e vegetação tipo gramíneas, que é o que mais pega fogo, né? São materiais que conduzem a combustão dos incêndios. Lembrando que é uma técnica muito bem treinada por militares especializados. Então, não vai sair por aí colocando fogo em qualquer lugar, se você não tem experiência e licença da SEMA para isso.